Eu queria mandar daqui um beijinho Só para aqueles que nos fazem sorrir Para todos os que já não voltam ao mar E todos os que ainda estão para ver Há muito que eu te quero esconder, mas não consigo E há tanto que eu te quero dizer, mas não te digo Há muita coisa que não volta ao mar E há tanta coisa que ainda está para ver Lula-lula, lula-lula Bailar assim sabe também Lula-lula, lula-lula Beijar assim sabe também Olha esta vida uma roda que nunca aceites Muita pica ao pé Quando rodas eu já não enxergo Só para si guardar o tempo Nesta vida, já passou de ir pra mim Orelha, orelha, orelha Ai, esta vida é uma roda que nunca dá certo Mas está a ficar lá perto Quando tu rodas, eu já não enxergo Só consigo olhar pro tempo Nesta vida, já está a sorrir pra mim E o amor que eu sempre pedi Ai, 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 compartilho é todo Pra tirar um bom partido Consumir salários, nem me juntei ao partido Sinto os algoritmos a soprar a favor de mim Se eu fizer o pedido, eu acho que vai ser assim Se eu fizer o pedido Já está a duyura Que vai ser o pedido Se eu fizer o pedido Tchau, tchau. Tchau.